A imagem de Portugal lá fora tem vindo a melhorar em termos de credibilidade económica com o programa de enorme austeridade que os portugueses tiveram que sofrer e que tem vindo a ser cumprido, tenho dito várias vezes, com enormes sacrifícios. Por outro lado, obviamente, a imagem de Portugal ultimamente tem sido afetada por alguns escândalos, não só económicos, mas sobretudo económicos, que urge ultrapassar rapidamente.